Estamos reunidos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém! Novena de agradecimento à Nossa Senhora do Rosário de Pompeia. Vinde, ó Deus, em meu auxílio. Socorrei-me sem demora. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém! Eis-me a vossos pés, ó Mãe Imaculada de Jesus, que vos comprazeis de ser invocada como Rainha do Rosário do Vale de Pompeia. Com alegria no coração, com a alma compenetrada da mais viva gratidão, venho de novo a vós, minha generosa benfeitora, minha doce Senhora, soberana do meu coração. A vós, que vos mostrastes verdadeiramente minha mãe, mãe que muito me ama. Eu estava gemendo, e me ouvistes. Estava aflito, e me consolastes. Estava em angústias, e me restituístes à paz. Dores e penas de morte cercaram meu coração. E vós, ó Mãe, do vosso trono de Pompeia, com um olhar compassivo me serenastes. Quem já se dirigiu a vós com confiança que não fosse atendido? Ó, se o mundo todo conhecesse quanto sois boa, quanto sois compassiva para com quem sofre. Ó, como as criaturas todas recorreriam a vós. Sede sempre bendita, ó Virgem soberana de Pompeia, por mim e por todos, pelos homens e pelos anjos, pela terra e pelo céu. Assim seja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva. A vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Ei, após, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei. E depois desse destervo, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó Clemente, ó Piedosa, ó Doce e Sempre Virgem Maria. Eu rendo graças a Deus e a vós, Mãe Divina, pelos novos benefícios que pela vossa piedade e misericórdia me foram concedidos. Que teria sido de mim se tivesses repelido os meus suspiros, as minhas lágrimas? Por mim, vos agradeçam os anjos do paraíso e os coros dos apóstolos, dos mártires, das virgens e dos confessores. Por mim, vos agradeçam tantas almas de pecadores salvas por vós, que agora gozam no céu a visão de vossa imortal beleza. Fizera que, juntamente comigo, todas as criaturas vos amassem e que o mundo todo repetisse o eco dos meus agradecimentos. Que poderia dar-vos, ó Rainha, rica de piedade e de magnificência? A vida que me resta, eu vou-la consagro, para propagar por toda parte o vosso culto, ó Virgem do Rosário de Pompeia, a cuja invocação a graça do Senhor me visitou. Promoverei a devoção do vosso rosário, narrarei a todos a misericórdia que me alcançastes, proclamarei sempre quanto fosses boa para comigo, a fim de que também os indignos como eu e os pecadores a vós se dirijam com confiança. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó Clemente, ó Piedosa, ó Doce e Sempre Virgem Maria. Com que nomes vos chamarei eu, ó Cândida Fomba da Paz? Com que títulos vos enrocarei a vós, a quem os santos doutores chamaram, Senhora do Universo, Porta da Vida, Templo de Deus, Morada da Luz, Glória dos Céus, Santa entre os Santos, Milagre dos Milagres, Paraíso do Altíssimo? Vós sois a tesoureira das graças, a onipotência suplicante, ou melhor, a mesma misericórdia de Deus que desce sobre os infelizes. Mas sei também que é agradável ao vosso coração ser invocada Rainha do Rosário no Vale de Pompeia, e assim, chamando-vos, sinto a doçura do vosso místico nome, ó Rosa do Paraíso, transplantada para o Vale do Pranto, a fim de suavizar as penas dos degredados cílios de Eva. Rosa, rubra de caridade, mais perfumada do que todos os aromas do Líbano, que com o perfume da vossa suavidade celestial, atraís no Vale de Pompeia o coração dos pecadores ao coração divino. Vós sois a rosa de eterna frescura, que regada pelas torrentes das águas celestes, lançastes vossas raízes na terra, ressequida por uma chuva de fogo. Rosa de imaculada beleza, que, no lugar da desolação, plantastes o jardim das delícias do Senhor. Exaltado seja Deus, que tornou o vosso nome tão admirável. Bem dizei, ó povos, bem dizei o nome da Virgem de Pompeia, pois que a terra toda está cheia da sua misericórdia. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, e por todos os séculos dos séculos. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança nossa, salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse destervo mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Por entre as tempestades que me haviam submergido, levantei meus olhos a vós, nova estrela da esperança, aparecida em dias nossos sobre o vale das ruínas. Da profundeza das amarguras, clamei a vós, Rainha do Rosário de Pompeia. Experimentei o poder desse título tão caro a vós. Salve, clamarei sempre, salve, ó Mãe de piedade e de compaixão, as novas glórias do vosso rosário, as recentes vitórias da vossa coroa, quem cantará dignamente? Vós, ao mundo que se desprende dos braços de Jesus, para entregar-se aos de Satanás, preparais a salvação daquele vale onde Satanás devorava as almas. Vós, calcastes triunfadora os escombros dos tempos pagãos, e sobre as ruínas da idolatria colocastes o escabelo do vosso domínio. Vós transformastes a região da morte em vale de ressurreição e de vida, e sobre a terra dominada pelo vosso inimigo, fundastes a cidade do refúgio, onde acolheis os povos em segurança. Eis que vossos filhos espalhados pelo mundo, ali vos levantaram um trono, como sinal dos vossos portentos, como troféu das vossas misericórdias. Vós, daquele trono, também me chamastes entre os filhos da vossa predileção. Sobre mim, pecador, pousou o olhar da vossa compaixão. Benditas eternamente as vossas obras, ó Senhora, e sejam benditos todos os prodígios por vós operados, no vale da desolação e do extermínio. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida do sul e esperança, a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse destervo, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó Clemente, ó Piedosa, ó Doce e Sempre Virgem Maria. Ressoe em todas as línguas a vossa glória, ó Senhora, e a tarde transmita ao dia seguinte a harmonia das vossas bênçãos. Todos os povos vos chamem Bem-aventurada. Bem-aventurada repitam todas as plagas da terra e as mansões celestes. Três vezes, Bem-aventurada, também eu vos chamarei com os anjos, com os arcanjos e com os principados. Três vezes, Bem-aventurada, com as angélicas potestades, com as virtudes dos céus, com as dominações altíssimas. Bem-aventurada, vos proclamarei com os tronos, com os querubins e os serafins. Ó minha soberana salvadora, não deixeis de envolver vossos olhos misericordiosos sobre esta família, sobre esta nação, sobre toda a igreja. Principalmente, não me negueis a maior das graças, isto é, que a minha fragilidade jamais me abarte de vós. Na fé e no amor em que arde neste instante a minha alma, há, fazei que eu persevere até meu último suspiro. E que todos nós, que concorremos para a edificação do vosso santuário de Pompeia, sejamos do número dos escolhidos. Ó rosário de minha mãe, eu te abraço e te beijo com veneração. Tu és o caminho para alcançar todas as virtudes, o tesouro dos merecimentos para o paraíso, o penhor da minha predestinação. A cadeia forte que prende o inimigo, fonte de paz para quem te honra na vida, auspício de vitória para quem te beija na morte. Naquela hora extrema, eu vos espero, ó mãe, a vossa aparição será o sinal da minha salvação e o vosso rosário abrir-me-á às portas do céu. Assim seja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança a nossa salve. A vós, Bradamos, degredados filhos de Eva, a vós, suspirando, gemendo e chorando neste vale de lágrimas, eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Rainha do Santíssimo Rosário, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos ensinastes a recorrer a vós com confiança e chamar-vos Pai nosso que estás nos céus. Ah, bom Senhor, de quem é próprio usar sempre de misericórdia e perdoar, por intercessão da Imaculada Virgem Maria, ouvi a nós que nos gloriamos do título de Filhos do Rosário, aceitai nossos humildes agradecimentos pelas graças alcançadas e tornai perpétuo e cada dia mais glorioso o trono que lhe ergeste no Santuário de Pompeia, pelos merecimentos de Jesus Cristo nosso Senhor. Amém. E continuamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lembre-se de rezar o Rosário completo ainda hoje. E se você preferir rezá-lo em latim, pode rezar junto conosco aqui no canal. O link está na descrição deste vídeo. Gostou dessa novena? Não esqueça de deixar o seu like. E se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se agora. É de graça e ajuda muito o canal a crescer. Não esqueça também de clicar no sininho para receber todas as nossas atualizações. Comente e compartilhe com seus amigos para que mais pessoas possam rezar. Obrigado por rezar conosco. Salve Maria! Música 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 Legenda Adriana Zanotto